E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Como de costume, temos a nossa Live Retro de sexta-feira. Eventualmente, vamos fazer uma Live Retro, na outra sexta, Creative Destruction, e assim por diante vamos alternando os dois. Nessa semana, vai ter Live Retro. Temos três jogos como opções, pessoal. Vamos dar uma olhadinha no que vocês preferem que eu jogue. Primeira opção, pra enquete aqui, o mais votado, eu vou jogar Crazy Taxi, do Dream Quest. É um jogo bem louco, assim, quem já jogou GTA sabe aquelas missões de correr, que nem um louco, pegar os passageiros e tudo mais? Vamos jogar lá, vamos descobrir como é que é esse Crazy Taxi, vamos ver os modos e tudo mais, os personagens, vamos ver se é legal. Se não for legal, bom, a gente não joga. Se for legal, a gente continua jogando. Segunda opção, pessoal, Pokémon Stadium, do Nintendo 64. Jogo clássico, a gente monta a nossa equipe, a gente joga partidas avulsas, dá pra jogar para dois, dá pra jogar campeonatos, tem níveis e tudo mais. Vamos redescobrir o jogo, ainda não trouxe aqui no canal. Se vocês quiserem, mandem a hashtag 2 ou Pokémon Stadium. Lembrando, Crazy Taxi, hashtag 1, Pokémon Stadium, hashtag 2. E a nossa hashtag 3 é do Nintendo 64 também, que é o Zelda Ocarina of Time. Clássico jogo do Nintendo 64, ainda não trouxe no canal, pouco joguei, na verdade, ele mesmo. Joguei só o iniciozinho e tal, era meio complicado pra mim, mas como a gente tem que trazer o 64 de volta aqui pro canal, e o Dream Quest nós vamos estrear ele em breve com a série do Resident Evil 4, quando acabarem as lives do Resident Evil 4. Então, tem mais uma dica, hashtag 3, Zelda Ocarina of Time. Repassando, pessoal, hashtag 1, 1, Crazy Taxi, hashtag 2, Pokémon Stadium, hashtag 3, Zelda Ocarina of Time. Aqui em cima tem um izinho, votem ali também, me ajudem a escolher o jogo de sexta-feira. Muito obrigado, eu falo demais e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho